E aí gurisado? Uma pequena azia. Vamos lá. Eu disse o que eu ia fazer aqui. Eu não queria deixar aquilo ali de fora. Vou puxar para cá. Vamos ver como é que eu vou fazer. O que é que tem de novo? Ah, deixa para isso. Onde é que está? Piso. Aí. Parede de Gugumelo. Só vou pôr mais embaixo. Aqui eu vou botar. Vou botar porta. Aqui. Primeiro eu vou só ajeitar. Ver como é que eu vou fazer. Vamos ver o que podemos encontrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar o valor. Ah, posso. Não, não posso. Putz. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Outra coisa eu preciso botar. Está aqui? Não. 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 Pode ser mesmo. Vou botar. No chão também. Não vai ser a única. Vou botar no chão também. Vai. Meu Deus. Aqui Porque eu quero aproveitar isso aqui para mim Do suquinho Para mudar Tem meio... Meia... Meia parede de tijolo Ok Não sei se precisa botar mais uma Então tá Eu faço aqui Tem que botar uma aqui Ok Aqui eu vou botar talos nesse buraco Acho que eu nem vou usar isso aqui É, vou tirar Aqui eu faço Aqui eu posso fazer o seguinte Ah, espera aí Embaixo Eu ponho o meio Aqui pode ficar aqui, não tem problema Depois eu ponho aqui, eu ponho... Eu preciso fazer para lá, né? Eu preciso fazer para lá, né? Putz, aqui me ferrou O que eu consigo fazer melhor, ó Por exemplo Eu posso fazer a cozinha nesse canto Se eu quiser fazer um assadinho aqui Cadê as bebidas aqui, não é? É O que eu posso fazer aqui, olha, sabe, só para dividir aqui, eu faço a cozinha assim, o resto de novo, vou terminar essas paredes aqui. Beleza. Puta, fui burro, tinha que usar no chão. Só um pouquinho. Peguei. Peguei. Fui burro, fui burro, fui burro. Pelo menos está seco. Enche. Beleza. Agora eu consigo fazer outro forno desse. Agilizar. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu sei o que guarda lá. Vamos lá. Beleza. Olha aí. Olha aí. O que está ali? Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá fora Deixa eu ver uma coisa Documento que fique muito perto, se vier me atacar Ele vai acertar Eu não queria... Ah, troca! Deixa eu ver se aparecer os bichos lá no jama pegador da fervente Pra fazer o... Pra fazer o segundo forno Que aí com dois fornos eu já consigo fazer... Opa! Três pedaços de aranha Onde é que ele tá? Enche pouco isso aqui Não tem importância Eu não tenho água, droga Fim de fogo? Fresco? Ah, sem problema Olha aí Beleza Você é fresco também? Ah, tá aqui e vai morrer Tá aqui junto Ah, toma bem Ah, tô saindo Eu preciso de água Ah, isso aqui serve Beleza Duas gândulas ferventes Muitas O cara tomou um baile desses bichos Eu preciso... Ok... Ó, ó... Ué... 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 Hum... Eu já estava escutando aqui o barulho dos barulhos estranhos, mas foi só... Estava escutando para ver o que era. Quer dizer, isso é provavelmente o que o barulho do barulho é. Opa! 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 Provavelmente eu vou fazer o seguinte E eu estou de lado olhando Porque a câmera Essa aí Ela está bem na frente Ela pega um pedaço do monitor Onde é que está Está aqui Mais para o lado Deixa eu tirar isso aqui do caminho Sem suporte Se a gente usar Deixar bonitinho Argila Pode ser, né? Eu vou ter que ir atrás de cubo mesmo de novo O algomelo Eu faço um segundo andar aqui em cima Eu posso deixar a tirolesa Eu posso deixar a tirolesa Subo A esquerda a tirolesa E direita eu posso fazer o meu quarto Aqui em cima da cozinha Deixe-me buscar Deixa eu botar ali Vamos pegar aqui Aqui já Uma coisa que eu nunca fiz é... Aquele negócio de pegar seiva Aquele negócio de pegar seiva Onde é que está Eu nunca usei isso aqui Eu nunca usei isso aqui Eu nunca usei isso aqui Tampa de nós Não, 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 não... Não, não, não Não dá tampa Tchau, tchau. O que é isso? Eu vou deixar aí, eu não sei como é que funciona. Vamos pegar a save. Aqui tem mais, ok. O que é isso? Meu Deus! Preciso de mais save aqui. Opa! Tem aqui dentro, né? O que eu sei, eu matei lá em cima. Tem um dos na verdade. Eu vou matar essa bagagem aqui. Opa! Poison! Crap! Droga. Sobou aqui. Espera aí. Aí, foi. Vou colocar isso aqui. Vou botar isso aqui. Sobrou espaço, sobrou. Aqui tem save bastante. 25 é o máximo. Tá bom. Vamos voltar para casa. Talvez eu precise fazer um segundo andar aqui. Quando eu digo segundo andar, uma segunda... Por que eu peguei save, meu Deus? Por que eu peguei save para mim? Para que eu peguei save para mim? Para que eu peguei save para mim? Para que eu peguei save para mim? É sério! Por que eu peguei save para mim? Para que eu peguei save para mim? É sério. Por que eu peguei save, mano? É sério? Por que eu peguei save para mim? eu não me lembro por que eu peguei save para mim. Vamos lá. Piso agora, o piso tem pouco, mas tem de talo, azar, 1, 2, 3, 4, 5 por enquanto. Vamos lá. É sério, por que eu peguei sem? O que eu ia fazer que precisava de ser? Por que eu peguei sem? É sério. É sério. Eu vou botar um com janela. Não sei como é que eu vou fazer aquilo ali. Aqui eu vou fazer outra porta. Não. Não gostei. Esse aqui é rápido. Esse aqui eu gosto. Aqui eu vou fazer o show. É sério. É sério. Tem que ver como é que eu vou fazer aquele canto ali. Tem que ver como é que eu vou fazer. Acho que terminou ali. Tem mais? Não tem. E não tem mais. Tem mais. Tem mais. Tá na hora de dar uma volta. O que tem aqui tem no inventário? Eu vou guardar então isso aqui por enquanto. Isso não é tão ruim. Tem que catar as coisas aqui. Eu preciso fazer tirolesa para lá. Provavelmente vou ter que fazer aqui também. Mas é sério, eu não me lembro porque eu peguei o... Eu não me lembro, te juro, fugiu. Por que eu peguei a seiva? O que eu queria fazer que a gente precisava de seiva? Eu preciso esticar minha perna aqui. Como meu tochoio está aqui, meu tochoiro. Tem que me ajeitar aqui. Caramba, eu não lembro o que eu peguei em seiva. Eu vou dormir. Vou lá atrás das pulpas. Eu não tenho muita paciência para ficar fazendo casinha, sabe? Aí acontece isso. Opa! Opa! Tem tempo para dispensar. Vai ter... Lá atrás, onde eu estava. 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 É, vai ter lá atrás. Já vou aproveitar para fazer uma... Uma... Tirolesa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, tem outra coisa que eu já posso pegar. Lembrei agora. Depois vou lá buscar. Eu poderia enfrentar ela, mas não tem problema, meu Deus. Aqui, ó. Eu preciso do arco. Ali, ó. Ok. Ok. Cadê o outro? O que é? O outro é para outra pupa? E aí Ah tá aqui ó Tudo morreu por aqui Não sei o que essa é a minha Me dê um segundo para deixar meus olhos ajustarem para isso. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Agora eu vou ver o que quebrou. A minha sorte que eu caí. De novo me pegou de estreita pelas costas. Que bicho desgraçado. De novo. De novo. De novo. Pega a bunda Deixa em paz agora Pega a bunda 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 Pega a bunda